Nós, Jornal da República, última hora, estamos aqui na Barra da Tijuca e temos o prazer de entrevistar a Irapuã, o futuro vereador do Estado do Rio de Janeiro, ele já é candidato, eu tenho o prazer de estar te entrevistando, querido. Já de imediato, estou sabendo que são 23 anos já da política, mas nunca se candidatando, e agora você está se colocando à disposição do cidadão do Rio de Janeiro. Queria que você dissesse para nós quais são os seus projetos. Nós temos projetos que vão desde a educação, a área da saúde, dentro do município do Rio de Janeiro, acho que hoje carece muito, dentro do quadro dos vereadores que nós temos dentro da cidade, vereadores que de fato acompanham e fiscalizam o andamento de tudo aquilo que a gente tem dentro da cidade e que precisa funcionar. Por exemplo, um dos maiores projetos, um dos maiores focos meus durante essa caminhada de pré-campanha e agora durante a campanha também, tem sido as fiscalizações, tanto na área da saúde, nos hospitais, quanto também na área da educação. Então assim, acompanhando as fiscalizações que eu tenho feito, ele tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do meu objetivo dentro da política. Então ao longo dos últimos três anos foram centenas de fiscalizações na área da saúde, onde eu tive a oportunidade de acompanhar ali as grandes emergências dos hospitais municipais, que hoje carecem muito. Temos na região da Zona Oeste, no Hospital Municipal Obert Wise, temos ali o Rocha Faria em Campo Grande, e carece muito dessa questão do acolhimento, do primeiro atendimento. Nós temos lá idosos que passam às vezes 48 horas esperando numa cadeira para ser atendido, para ir para uma sala, aguardar a operação que às vezes só acontece depois de 15 dias, e nós não temos quem fiscalize isso. A cidade anda muito bonitinha, anda muito, no português claro, maquiada, mas os serviços essenciais precisam ser tratados como prioridade. Então na educação nós temos desde a parte da estrutura, onde falta nas escolas, por exemplo, da rede municipal, na Zona Oeste e Zona Norte, os climatizadores de ar nas salas de aula, o que com as ondas de calor que nós tivemos no último verão gerou muitos casos de emergência, tirar a criança da escola para receber atendimento no hospital por causa do forte calor e do clima dentro das salas de aula, até mesmo, e vai até, na verdade, a questão da falta de professores e falta de educadores para crianças especiais também, complementares ali, e é uma coisa que a gente carece muito hoje dentro da nossa cidade. Bom, queria, você fez uma boa colocação, que você durante essa sua pré-campanha e a campanha, você está fazendo a função de fiscalizar. Mas você sabe que quando se chega lá, quando se ocupa esse cargo, ou muitas vezes é difícil nós conseguirmos fazer tanta essa demanda. E aí eu te pergunto, qual é o seu projeto que você tenha de imediato para falar com os nossos ouvintes que você julgue ser importante para você levar a segurança e a certeza que quando lá você esteja, você vai poder implantar pelo menos parte disso que você está verbalizando. Por que eu digo, Parque? Porque é impossível, durante esses quatro anos, nós realizarmos tudo aquilo que nós desejamos. Mas hoje, por uma pincelada para nós, entendemos esse teu pensamento, admiro você por ser um jovem, admiro você por acreditar nos teus projetos. Fale um pouco para nós. É, então, eu tenho projetos para apresentar, acho que isso é muito importante, para não parecer que é um candidato que ganhando a eleição vai ficar só nessa parte das fiscalizações, que eu não abro mão e eu julgo ser muito importante. É consequência do seu trabalho. Exatamente. Mas nós temos um projeto que visa cuidar, ser mais empático às crianças especiais da rede municipal de ensino, que hoje falta muitos mediadores escolares na sala de aula. Hoje nós temos escolas que têm um mediador para quatro crianças especiais, o que é muito ruim. Criança especial hoje, ela passa bullying na sala de aula da escola da rede municipal. Ela sofre com preconceito, não somente por parte dos alunos, mas, de certa forma, às vezes até o professor, né? Acaba não conseguindo dar aquela atenção especial e faz com que a criança se sinta exclusa, ela se sinta recuada dentro de um ambiente onde ela deveria ser acolhida, deveria ser bem cuidada. Então você está pontuando que a capacitação desse profissional de ensino já começa a ser fundamental para que ele possa, então, passar essa demanda para esses alunos, seria isso? Sim. Não, na verdade, o professor, ele permanece na sala de aula. Mas você vai capacitar? Não, não, não. Só que ele tem um mediador escolar que já é garantido por lei, né? Que na rede municipal, cada criança, ela tenha um mediador para acompanhar ela durante aqueles primeiros desenvolvimentos, os primeiros anos dentro da sala de aula. Só que como a gente não tem quem fiscalize, cobre, não leva isso para a Câmara para discutir, o que tem acontecido, na verdade, é isso. Vereadores dentro da Câmara hoje, eles trocam parte fundamental e essencial por troca de serviços públicos, como troca de lâmpada, tampa buraco, asfalto, enfim, pintar a pracinha. Esse tem sido o alvo principal dos vereadores, porque é trabalhar com a máquina pública para garantir a cadeira dele ali. Mas nós precisamos ter um olhar mais empático. Nós precisamos entender que a população não se resume só a esses serviços essenciais, que é a obrigação da Prefeitura. Existe ali a parte, como eu disse, tanto da educação, como a parte da saúde também, que carece. Desde a falta de remédio, nas clínicas da família, ao atendimento e à fila do CISREG, que hoje a população do Rio de Janeiro apelidou como a fila da morte. Porque muitas das vezes o paciente morre e ainda assim, numa forma, eu acredito até, de falta de empatia, os agentes de saúde vão na casa daquela pessoa que faleceu e dizer que o exame saiu, porque eles não conseguem ter nem esse controle de pesquisar antes ali e receber a informação de que aquele paciente, na verdade, ele já foi, ele já está há dois, três anos enterrado. E só ali, depois de dois, três anos, é que está saindo. Já está tendo quase a missa de sete anos, né? E eles estão ali ainda falando e... Olha, eu fico feliz de te ouvir. Queria que você finalizasse a nossa entrevista passando toda a sua demanda, sua informação, seu partido, para que as pessoas pudessem já conhecer um pouco melhor você. Sou candidato pelo Partista Progressista, meu número é 11002. Convido vocês a conhecer minha rede social, tá lá, irapuangeferson.rio, no Instagram, no Facebook, para conhecer um pouco mais do meu trabalho. E é muito importante, né, nós aproveitarmos esse momento onde nós temos a oportunidade de renovar aqueles que já estão lá por dois, três, quatro e cinco mandatos. Nós temos hoje no Rio de Janeiro a taxa de iluminação pública, né, que é paga junto da conta de luz, foi criado por grande maioria dos que ainda permanecem na Câmara dos Vereadores. Só que o que nós vemos por toda a cidade são muitas áreas da cidade com pontos de iluminação, né, ruins, sem iluminação, os pontos de iluminação ali apagados. Então, assim, cobra-se muito da população, mas se entrega pouco. Então, vamos dar uma renovada, vamos dar oportunidade de pessoas como eu que estão chegando agora, digo, não só para mim, mas para outros também que estão chegando por toda a cidade, porque é necessária essa renovação para que aqueles que estão lá se sentindo de forma, com a bunda, né, confortável na cadeira, levante para trabalhar e dá uma satisfação. Nós ficamos direto aqui agradecendo a vocês, nós do Última Hora e o Jornal da República. Obrigado.